Olá, eu sou o professor Fernando Togel e eu quero que esta seja uma aprendizagem transformadora para você. Participar tem que assumir esse compromisso. Tem gente que se inscreve em cursos e porque se inscreveu, e só porque se inscreveu, já aprendeu, né? Então, não é bem assim. É como comprar livros. É muito legal comprar um livro porque eu sou fã do escritor, eu gosto dele. Então, comprar já me parece assim um pouco que eu já sei o livro. É como se matricular na academia. Você está pagando academia, então já emagreceu. Não, comprar um livro ou se inscrever em um curso ou ir na academia, você não tem esse poder especial de transformar, a menos que você aconteça, que você coloque em prática, que você tenha o compromisso. Eu já fiz muitas turmas desse curso e eu percebi claramente que tem uma espécie de funil. Pense comigo, se fosse pensar a população inteira do Brasil. Tem pessoas que ficaram sabendo desse curso e aí tem aquelas também que se interessaram pelo curso, mas tem aquelas que se inscreveram e não terminaram o curso. Você está aqui, você já passou pelas três primeiras etapas, você ficou sabendo, você se interessou, se inscreveu, mas eu quero que você não seja mais um daqueles do funil que se inscreveram e largaram o curso para lá. Eu quero que você se inscreva, acompanhe e coloque em prática. Esse é um curso de recolocação no mercado do trabalho e para eliminar esses vários bloqueios que a gente acumula durante a vida, eu quero ajudar você a pensar diferente. E para pensar diferente é mudar a nossa forma de pensar, é ver o mundo de uma forma diferente. Para você me acompanhar, tem que colocar em prática cinco dicas, cinco dicas práticas que vão te ajudar a acompanhar esse curso. Vamos à primeira dica. Crie um compromisso com você. Trate esse curso como aquele curso que você fará e se te transformará e vai transformar a sua vida. Assuma esse compromisso com você. Marque em sua agenda. E não é porque esse curso é online que você vai pensar assim, ah, eu posso estudar na hora que eu quiser. Em função dessa flexibilidade, eu vou deixar por último fim de semana. Como é que é flexível, eu posso fazer no tempo que eu quiser. E você acaba não fazendo, não é verdade? Então coloque em sua agenda. Tal hora, tal dia é o compromisso em que você só desmarca se tiver uma emergência. Se você tem uma festa, um encontro que é uma prioridade, arrume tempo para o que é prioritário. Você tem esse compromisso consigo mesmo. A segunda dica é, viva esse compromisso. Já que criou o compromisso, agora viva esse compromisso. Ou seja, a hora de assistir aula é a hora de assistir aula. Não é para ficar vendo a aula deitado na cama, as horas de estudar. Você senta em frente ao computador, coloca o seu celular aqui na frente e fala para a sua esposa, para a sua mãe, para a sua filha, para o seu marido. Eu estou indo para o curso agora. Fecha a porta, desliga o celular, fecha o Facebook, foca em viver o presente. Eu te garanto que a pior aula desse curso é melhor que as amizades no Facebook. Novamente, tome a vantagem de fazer o curso online e não faça de qualquer jeito. Não transforme a flexibilidade num problema. Se fosse fazer um curso físico, você sairia para fora, você sairia de casa ou então você não estaria lá. Então, finja que você está saindo de casa para estudar. A terceira dica é anotar para lembrar. Assista a aula com um caderninho, um bloco de notas, o Google Docs, o Evernote. Nesse bloquinho, você vai anotando tudo o que for vendo, mesmo que seja algo simples. Não confie no seu cérebro. Anote para depois você revisitar essas anotações. Não pense que não precisa. Como uma aula é gravada, você acaba pensando assim, depois eu vejo com calma. Pode ser que você não tenha esse tempo de ver depois com mais calma. Já pensou nisso? Então, na primeira vez, anote e aproveite a vantagem do poder da pausa. Veja que legal. Poder fazer um curso online, imagine se na vida toda, todo curso que você fizesse, pudesse, no meio da aula, se tem algo que você não entendeu, você desce pausa, explica, rebobina e vê de novo. Aproveite aqui. Dê pausa quando você precisar anotar alguma coisa. Use o poder da pausa. Para anotar, publicar, pode usar também a linha de comentários, os comentários públicos, botar lá, usar os fóruns que nós temos nesse curso, fazer os seus comentários sobre o que você entendeu, compartilhe com seus amigos. Você vai entender agora por quê. Nessa quarta dica, ensinar para aprender. A melhor forma de aprender é ensinando. Então, se você vê algo interessante no curso, quando você aprende uma coisa nova, coisas que você ainda não tinha pensado, coisas que você percebeu, compartilhe. Fale para alguém. Fale depois para sua esposa, para o seu marido, para os seus sócios, para o seu irmão. Faça um post no Facebook. Deixe público. Fale o que aprendeu aqui. Participe do grupo de alunos. Ou nesta aula tem um fórum, onde todos os alunos podem comentar. Quando a gente ensina, quando a gente comenta algo para alguém, esse conhecimento fica tão claro que você aprende. Você retém ele. Ao ensinar, é a melhor forma de aprender. Então, ensine para aprender. Quinta dica. Conecte-se. Acredite em mim. Viva o poder do network. Você vai se surpreender com todos que você se esforçam, tanto quanto você, para aprender. E aqui na plataforma você vai ter, pelo menos, um network. E para você encontrar pessoas com interesses comuns. Mas conecte. Essa quinta dica é muito importante. Vamos em frente? Vamos lá. E aí 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 Obrigado.